No último sábado teve início a campanha nacional contra a paralisia infantil. O público-alvo, desta vez, são crianças com faixa etária entre 5 meses e 6 anos de idade. No Rio Grande do Sul, a meta é vacinar 600 mil crianças, o que corresponde a 95% da cobertura no Estado. Já a expectativa do Ministério da Saúde é imunizar 12 milhões e 200 mil crianças em todo o país. O plano da Organização Mundial de Saúde é erradicar a doença até 2018. No Brasil, o último caso de transmissão da doença foi em 1989, mas somente neste ano, 32 pessoas foram contaminadas no Afeganistão, Nigéria e Paquistão, onde a doença ainda é endêmica. Por isso, é fundamental que os pais levem seus filhos até os postos de saúde em todo o país até o próximo dia 21 de junho. E é importante destacar que os pais devem levar a caderneta de vacinação dos pequenos. Diana Trevisan, para a Rede Novo Tempo.